Hoje acordei desse jeito muito louco pra te ver A hora passa e não consigo perceber Alguma solução amor, eu quero te ver aqui Querendo sair, curtir aquele mar que sabe no Havaí Sentindo a loucura de amar, curtir o vibe Até o sol se põe o luar Lembro a batida no meu corpo junto Formando aquele som de beat louco Meu coração contém